Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Eu fico um pouco preocupada com a maneira com que as pessoas tratam a guerra que é transmitida pela televisão. Nas redes sociais, não parece uma guerra sangrenta, monstruosa, com requintes de crueldade, pessoas sofrendo, famílias dilaceradas. Angústia, incertezas, parece que é flaflu. Há grupos que torcem pelo terrorista, há grupos que torcem pelo país invadido, há grupos que torcem. É uma guerra, não é futebol, não é um esporte saudável. É uma guerra doentia, com monstros, com psicopatas, com assassinos, que matam crianças, estupram mulheres, humilham idosos, exibem as vítimas como troféus. As pessoas não são pessoas que estão felizes numa arquibancada de futebol. São pessoas que tiveram as suas vidas arruinadas para sempre. Quem sobreviver, talvez não se recupere emocionalmente nunca mais. Porque os horrores que essas pessoas viveram e viverão nos próximos tempos, são inimagináveis. E a gente pensa nessas pessoas absurdas, bizarras, que fazem passeatas a favor dos grupos terroristas. São desumanas, não têm sentimentos, não têm empatia. É ridículo torcer, fazer hashtag em rede social a favor de grupo terrorista. É ridículo, é bizarro, é doentio. Não são pessoas normais. Eu não acredito que uma pessoa saudável mentalmente perca seu tempo para defender terrorista. que mata, estupra e degola bebês. Se Israel tem uma resposta pesada, está no seu direito de defesa, não cabe a nós julgarmos se pesou a mão, se exagerou. Há conselhos para isso, autoridades para isso. A gente fica chocado de todo caso. É violência igual. Mas torcer por terrorista, vibrar, ir para o meio da rua, festejar a morte dos israelenses. Não é correto, gente? Também não é correto ficar torcendo para que o outro lado seja dizimado. Grupo terrorista é uma coisa. Grupo terrorista é um povo comum que só quer viver em paz no seu canto, no seu pedaço de terra. É diferente. Vamos ter um pouco de ética, de humanidade, de respeito pelas vítimas de um lado e do outro. A gente não pode se igualar no nível da violência, da demência, da psicopatia. Pensa nisso quando você assistir um noticiário. Não entra na mesma vibração dessa gente ruim. Pensa nas vítimas. Um beijo.